Desde o final das eleições presidenciais, no dia 30 de outubro, manifestantes têm feito protestos nas rodovias federais de todo o país. Durante a primeira semana, houve mais de 400 bloqueios de norte a sul. Com a intervenção da Polícia Federal e com a ajuda da Força Nacional, as vias começaram a ser liberadas. Rondônia é um dos estados com o maior número de manifestações. Nesta terça-feira, haviam cinco bloqueios na BR-364. Na atualização feita pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta quarta-feira, em suas redes sociais, na nota foi divulgado que não existe mais bloqueios nas rodovias do estado de Rondônia. O último bloqueio que ainda resistia era na BR-364, na altura do quilômetro 16 do município de Vilhena. Apesar de que os manifestantes continuam às margens das rodovias, principalmente na BR-364, em Porto Velho, Candês do Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Cacoal, estão todos à margens das rodovias fazendo as suas manifestações, mas neste momento sem bloquear o ir e vir das pessoas que trafegam nas rodovias federais do estado de Rondônia. Ao todo, foram nove dias de bloqueios. Filas de veículos se formaram em trechos das BR-364, 429 e 425. No dia 31 de outubro, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias. Na segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional para apoiar o desbloqueio de rodovias em Rondônia.